Ela não sabe o que comigo ela faz Ao me deixar sozinho ela me faz morrer mais e mais Ela me faz sofrer quando ela se vai Ela faz isso pra poder testar o meu amor Quer saber o que eu vou fazer sem ela aqui ao lado Ela me faz sofrer, ela me faz chorar Ela é feliz se eu estou no chão E se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby let's go, 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 go Ela é feliz se eu estou no chão Pois se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby let's go, 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 go Você vai ficar assim quando diz que sim e se vai Sem sequer despedir de mim Você quer só brincar, eu pensei Você quer me ver feliz Mas meu amor pode acabar E você nunca mais vai me ver E se um dia me amar Não adianta você querer Você será já o meu passado Pra mim Ela é feliz se eu estou no chão E se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby let's go, 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 go Ela é feliz se eu estou no chão Pois se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby let's go, 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 go Ela fica feliz cada vez que me vê Caído no chão, caído no chão Sente feliz por me tratar muito mal E me pôr só no chão, me pôr só no chão Ela é feliz, eu estou no chão E se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby, let's go, 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 go Ela é feliz, eu estou no chão E se diverte ao me fazer sofrer Ela só pensa em me usar, só quer me manipular Então baby, let's go, 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 go Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!